Glória a Deus. Então, olha só, irmãos, qual que é a mensagem de hoje? Um coração pronto para ouvir. Amém? Essa é a mensagem de hoje. Tudo depende do coração, irmãos. A maneira que a gente ouve, que a gente enxerga, que a gente vê as coisas, vai muito daquilo que a gente tem dentro do nosso coração. Isso faz toda a diferença. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que guardar o nosso coração. Então, a mensagem de hoje é exatamente essa. Um coração pronto para ouvir. É Mateus 13,10 que eu falei para vocês. Isso? Então, vamos lá. Olha só, Jesus diz. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Olha só, meus amados. Eu tenho falado aqui repetidamente uma das grandes virtudes dos dias de hoje é conseguir ouvir Deus. No passado já era difícil, não era tão fácil ouvir Deus assim. Nem todos conseguiam ouvir a voz de Deus. Mas, talvez, nesses dias que nós vivemos, nessa época, é um dos maiores desafios. Por quê? Porque são muitas vozes, irmãos. É muita gente falando muitas coisas ao mesmo tempo. É muita notícia. É muita informação chegando. Muitas religiões. Muitos pensamentos. Quem está entendendo isso? Então, Jesus está falando assim, quem tem ouvido para ouvir, que ouça. E nem todos têm ouvido, estão tendo ouvido para ouvir a voz de Deus. Deus, deixa marcado aí na sua Bíblia, Tiago capítulo 1, versículo 19. Coloca ali para mim, Gorete, por favor. Tiago 1, 19. Olha só. Saber isso, meus amados irmãos. Isso aqui é para a igreja, para os irmãos. Isso aqui não é para o ímpio. Mas todo homem, quer dizer, todo ser humano, seja o quê? Pronto para ouvir. Amém? Sim, amados, nós temos que estar prontos para ouvir. Prontos para ouvir, não o que a gente quer ouvir, muitas vezes, mas o que Deus quer falar. Amém? Nem sempre aquela palavra que vai salvar a nossa alma é a palavra que a gente quer ouvir. As pessoas estão procurando, nos últimos dias vai ser assim. Nós vamos encontrar muito isso. as pessoas amontoando para si doutores da lei. Olha só, doutores. Pessoas capacitadas na lei. Às vezes até na palavra de Deus. Mas que preguem aquilo que elas querem ouvir. Não é o que a Bíblia fala. As pessoas vão ter um comichão no ouvido. O que é um comichão no ouvido? Uma coceirinha no ouvido. Elas vão procurar para si, elas vão amontoar para si doutores da lei que preguem conforme as suas próprias concupiscências, conforme os seus próprios desejos. Por isso que surgem as religiões. As pessoas estão procurando um Deus que aprove tudo o que elas fazem. E nem sempre a palavra que vai salvar a nossa alma é a palavra que a gente quer ouvir. Então, ele está falando aqui, mas todo homem seja pronto para ouvir. Se você quer ver a palavra de Deus produzindo efeito na sua vida, esteja pronto, pronta para ouvir. Aquela mulher, por exemplo, ela parece desesperada atrás de Jesus. A filha estava endemoniada, estava passando por um problema na família. E ela clamando, clamando, clamando. A Bíblia diz que Jesus não respondeu a palavra. Os discípulos até tentaram mandá-la embora. O Senhor despede ela. Ela vem gritando atrás de nós e tal. Jesus não despediu. E aí, de repente, aquela mulher adora Jesus. Ela se prostra e adora. E sabe o que ela ouve de Jesus? Mulher, não é bom tirar o pão dos filhos. E dá para quem? Para os cachorrinhos. Jesus chamou aquela mulher de cachorrinho. Olha que palavra dura. Já pensou se é nos dias de hoje? Não é? Já pensou se é o pastor e é daqui no culto? Oh, oh, cachorrinha. É ou não é? Oh, seu cachorrinho. Não é bom tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos? Aí o que a pessoa faz? Ela corta lá o vídeo. Pastor da igreja, chamando, né? Mulher de cachorrinha. Vamos processá-lo. Ia ser cancelado na hora. É ou não é? Ia ou não ia? Não é o que as pessoas fazem muitas vezes? Às vezes pegam um trecho isolado e tal. Jesus falou, mulher, não é bom tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Jesus falou aquela palavra. Mas por que Jesus falou? Para humilhá-la? Não, irmãos. Se a gente quer ver a palavra produzindo efeito, nós temos que estar prontos para quê? Para ouvir. Aquilo que a gente quer, sim ou não? Não. Aquilo que Deus quer falar. Aquilo que Deus quer falar. Amém? E aquela mulher, olha o que ela fala. Sim, senhor. Mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Olha a resposta daquela mulher, irmãos. Eu acho que uma das respostas mais espetacular que eu vejo na Bíblia sagrada. Sim, senhor. Os cachorrinhos também comem. Em outras palavras, se os cachorrinhos podem, eu também posso. Jesus fala assim, mulher, grande é a sua fé. Seja feito como o teu coração deseja. Na mesma hora, a filha ficou liberta. Na mesma hora. Ela conseguiu ouvir a voz de Jesus Cristo. Ela não levou para o campo da ofensa, não. Ela conseguiu ouvir a palavra de Jesus Cristo e aquela palavra salvou a alma dela, salvou a alma da filha dela. Quem está entendendo isso? Amém? Então, nós temos que estar prontos, irmãos. Prontos. Deixa marcado aqui, Isaías, capítulo 38. Deixa marcado. Já vou voltar em Tiago. Já vou voltar em Tiago. Isaías, capítulo 38. Olha o que diz aqui, amados. Isaías 38. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Quer dizer, aquela doença veio para matar o Ezequias. Uma doença mortal. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta. Olha só, irmãos. Homem de Deus, mulher de Deus, tem que ser profeta de verdade. Amém? Não é sair só profetizando. Estou vendo uma chave aí na sua vida. É genial, né? Estou vendo uma chave, estou vendo uma porta. Ué, se está vendo, amém, glória a Deus. Eu, particularmente, nunca vi nada, irmão. Nunca vi nada. Se alguém tem o dom de ver, Deus abençoe, que seja de Deus de verdade. É ou não é? Mas tem muita gente, até coloquei a mensagem do missionário, está lá no meu Instagram. Duas coisas, duas coisas que pode fazer Deus se levantar contra uma pessoa. Alguém viu essa mensagem? Está lá no Instagram. Duas coisas. Falar vaidade. O que é falar vaidade? É falar em nome de Deus quando Deus não está falando. Assim diz o Senhor. E ele fala acerca dos profetas, né? Eles profetizam paz quando não há paz. Ó, fica em paz quando não há paz. Então, o homem de Deus, o profeta, tem que falar o que Deus quer falar. Amém? E aí, olha só, o Ezequias adoece de uma doença maligna, de uma doença mortal. Não sei qual era a doença que ele adoeceu. E aí veio o profeta, irmãos. E Ezequias era rei, era uma autoridade. E o que esse profeta vai falar para o rei? Assim diz o Senhor. Põe em ordem a sua casa, porque Deus está te curando dessa doença e você vai viver. Sim ou não? Hã? Eis que o Senhor vos diz, servo meu, servo meu, o Senhor está passando de ti essa enfermidade. Eu vejo um homem de branco do seu lado. Foi isso que ele viu? Eu vejo um homem de branco ao seu lado. Essa, né? Não. O que ele falou? Põe em ordem a sua casa. Põe em ordem a casa, porque morrerás e não viverás. Já imaginou, irmãos? Que coisa. Você tem que chegar para alguém que está doente. Porque assim, quando alguém está passando por um momento de dor, de doença, a gente se comove. Nós somos emotivos. Somos ou não somos? A gente se sensibiliza com a dor, com o sofrimento da pessoa. Então, só o fato de receber o diagnóstico de uma doença já é uma dor. Você já fala, meu Deus, como que eu posso fazer para ajudar essa pessoa? Aí vem o profeta e fala assim, põe em ordem a sua casa, porque você vai morrer. E você não vai viver. Olha só. O homem de Deus, a mulher de Deus, tem que estar pronto para falar o que Deus manda. Quem está entendendo isso? E a pessoa que recebe a palavra, ela tem que estar pronta para ouvir. É o que o apóstolo Paulo diz, que a pregação, o povo não recebeu a pregação porque não estava misturado com fé nos ouvidos. Mas, quando a palavra vem de Deus, por mais dura que seja, e aquela pessoa que recebe a palavra, ela está pronta para ouvir, Deus transforma transforma a maldição em bênção. Amém? A palavra vem para mudar, a palavra vem para transformar. Quem está entendendo isso? Deus converte, Deus transforma, meu amado, minha amada, a maldição em bênção. Quer dizer, quando o Ezequias ouve essa palavra, olha o que acontece, o versículo 2, então virou o Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Em outras palavras, Ezequias foi para o quarto de oração, irmãos. Ezequias foi falar com aquele que podia resolver o problema dele, que podia sarar daquela doença, daquela enfermidade, quem está entendendo? E ele ora, diz a Bíblia aqui, ele vira o rosto da parede, ele ora ao Senhor e orou ao Senhor e disse, ah Senhor, lembra, peço que andei diante de ti em verdade de coração. Quer dizer, o Ezequias, ele começa a voltar às primeiras obras, ao primeiro amor. Amém? Em verdade de coração, fiz o que era reto aos teus olhos e chorou o Ezequias muitíssimo. Chorou, chorou, chorou. E aí diz aqui, então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo, vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi as tuas orações e vi as tuas lágrimas. Diga a glória a Deus. Deus ouve, irmãos. Amém? Aleluia. Olha que tremendo isso. Quando você está disposto a ouvir o que Deus quer falar, Deus ouve as tuas orações. Amém? Deus está falando assim, Ezequias, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Por que ele ouviu? Porque o Ezequias ouviu Deus. Ele poderia ter se indignado com o profeta. Você está doido, profeta? Você vem me dar uma palavra assim, pessoal, manda prender ele. Como fizeram com Jeremias, como fizeram com outros profetas. Mas o Ezequias ouviu aquela palavra. Aleluia! Ezequias estava pronto para e quando ele estava pronto para ouvir, Deus fala assim, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. E eis que acrescentarei aos teus dias quinze anos. Só que não só, Deus não só deu vida, irmãos, para Ezequias, Deus livrou uma nação. Olha lá. E livrar-te-ei das mãos do rei da Síria a ti e esta cidade. E eu defenderia esta cidade. Irmãos, olha só. Quer dizer, o mal que veio na vida de Ezequias, ele recebeu aquela palavra do profeta, ele estava pronto para ouvir aquilo. Aquilo fez ele repensar, aquilo fez ele se arrepender. Deus não só curou Ezequias, mas livrou a cidade da destruição. Por que aquela cidade foi livre da destruição? Hã? Porque o chefe daquela cidade, o comandante daquela cidade, se arrependeu e se voltou para Deus. Então, olha só, irmãos, o que um líder pode causar numa cidade, num estado, num país. Quem está entendendo isso? O que um líder pode causar, irmãos? Uma pessoa pode causar um caos. A cidade estava prestes a ser destruída por causa de quem? Por causa de Ezequias. Por causa de Ezequias. só que quando Ezequias se arrepende, Deus livra ele da morte e livra também aquela cidade. Quem está entendendo isso? Por isso nós temos que orar pelas nossas autoridades. E na hora de escolher, saber quem vai escolher. Deus me dá a direção. Amém? Pedir a Deus o direcionamento. Porque um líder pode acabar, pode destruir com uma cidade, com um país, pode acabar com tudo. O Ezequias se voltou para Deus e Deus defendeu aquela cidade. Quem está entendendo isso? Voltando lá em Tiago, capítulo 1, versículo 19. Coloca ali para a gente. Sabe isso, meus amados irmãos. Olha lá. Mas todo homem seja pronto para ouvir. Tardio para o quê? Repita assim comigo. Eu tenho dois ouvidos e uma língua. O que isso significa? Temos dois ouvidos e uma língua. Irmão, tem gente que a língua dela trabalha, é ou não é? É ou não é? A língua dela é igual aqui. Ela tem uma língua, mas não é uma língua, é a língua. Fala mais que, meu Deus do céu. A língua está musculosa, de tanto que trabalha. Irmãos, olha só. Prontos para ouvir. Pronto para ouvir. Prontidão para ouvir. Tardios para falar, irmãos. E olha só. Você quer ver uma coisa? Deixa eu ver se eu acho esse versículo aqui. Eu não tinha preparado aqui. olha só. Achei. Provérbios, capítulo 13, versículo 3. Olha isso aí, irmão. Isso aqui é Bíblia, hein? O que guarda a sua? Olha a língua aí. Conserva a sua? Irmãos, tem gente que está com a alma definhada, porque não guarda a sua boca. O que guarda a sua boca conserva o quê? Mas olha lá. Mas o que muito abre os lábios tem o quê? Perturbação. A pessoa que fala muito, ela fica perturbada, porque fala demais. A gente tem que tomar cuidado, irmãos. Do nosso coração, do fruto dos nossos lábios, diz a Bíblia, fartará o nosso ventre. Então, tem pessoas que sofrem perturbações, sofrem mesmo. Passou a ter que tomar aqui meu remédio, meu calmante, meu antidepressivo e tal, mas por quê? Às vezes, não é... O problema não está no remédio, de ela tomar o remédio. Às vezes, ela tem que falar menos. Quem está entendendo isso? Quem muito abre a boca tem perturbação. Então, voltando lá em... em Tiago. Volta lá. Volta lá em Tiago. Adianta um pouquinho. Tardio para falar? Tardio para si? Irá. Continue. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Prossiga. Pelo que rejeitando toda a imundícia e acúmulo de malícia, repita assim comigo, do coração, tem que guardar o coração, podemos abrir parênteses, abre parênteses, fecha parênteses do coração, quer dizer, rejeite a malícia, a imundícia, recebei como? Com mansidão. A palavra em voz enxertada. Vamos lá em voz alta. A qual pode salvar a sua alma. Amém? Como que a gente recebe a palavra enxertada com mansidão, irmãos? A gente tem que ter mansidão para receber a palavra de Deus. Por que mansidão, pastor? Por um motivo óbvio. Nem sempre Deus vai falar aquilo que a gente quer ouvir. É ou não é verdade? Se eu chegar aqui e falar assim, um exemplo. Pessoal, tem uma grande porta aberta na sua vida. você precisa de mansidão para receber essa palavra? Sim ou não? Não. A palavra boa é ou não é? Agora, se o pregador chega aqui e fala assim, pessoal, você que diz aí, rico sou, estou enriquecido, você não sabe que você é um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu? Ah, eu vou sair dessa igreja, esse pastor, quem que ele... quem está entendendo isso? Eu vou precisar de mansidão? Como que o Ezequias recebe aquela palavra? Põe em ordem a tua casa porque você vai morrer, você não vai viver. Teus dias estão contados. O que ele faz? Ele não vai brigar com o profeta, irmãos. Ele vira o rosto para a parede e vai se humilhar diante de Deus. Então, tem gente que ela ouve a palavra, ela se ofende, irmãos. Ela se ofende. ela se ofende. Ela não tem mansidão para receber a palavra. Volta lá em Mateus 13. É tudo um conjunto aqui de fatores. Olha só, Mateus 13. Eu já vou adiantar um pouquinho aqui, mensagem no Mateus 13, porque vai falar exatamente isso. Olha só. é Mateus 13, 20. Vou pegar um trechinho da parábola da semente. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Quer dizer, ela ouve a palavra e recebe com alegria. mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição por causa do quê? Da palavra. Logo, se ofende. Quer dizer, aquela mansidão vai embora. porque na hora da aflição vem a angústia e ela fica irritada, ela se revolta contra a palavra de Deus. Quando nós temos que receber com mansidão a palavra enxertada a qual pode salvar a nossa alma. Olha só. A palavra vai salvar a nossa alma? Sim ou não? Sim ou não, igreja? Sim ou não? Depende. Olha aqui para o pastor Helder. A palavra pode salvar a sua alma. Depende da maneira que você recebe ela. Se eu não recebo ela com mansidão, se eu não aceito aquilo, ela não vai produzir salvação. Não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Ela não vai produzir, ela não vai prosperar. Então, a palavra pode salvar a alma. Por que pode, pastor? a palavra tem poder? Tem poder para fazer tudo. Mas a questão não é a palavra. A questão é o meu coração. É como está o meu coração. Quem está entendendo isso? É como está o meu coração. Amém? e dependendo do estado do meu coração, a palavra não vai produzir. Volto aqui um pouquinho agora. Mateus 3, ali onde começamos. Jesus estava dizendo, versículo 9, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. e acercando-se dele, os discípulos disseram, por que falas por parábolas? Por que Jesus ensinava por mistérios, irmãos? Por parábolas? E ele, respondendo, disse-lhe, porque a voz é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. não lhes é dado. Quer dizer, Deus se revela para uns e não se revela para quê? Para outros. Mas Deus faz acepção de pessoas? Jamais. Mateus 11, 25. Hoje eu estou passando um monte de versículos para você. Vai anotando tudo aí. Amém? Esses dias perguntaram para mim, pastor Helder, qual que é o livro mais poderoso da Bíblia? Alguém viu isso aí? Gênesis, Jesus, Levítico, o número, Deuteronômio, a Bíblia toda. É ou não é verdade? Existe um livro, mas nem só de pão viverá o quê? Mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Toda palavra. Amém? E glória a Deus. Naquele tempo, respondeu Jesus e disse, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultar revelaste estas coisas aos sábios e instruídos. Deus oculta aos sábios e instruídos. E as revelaste a quem, igreja? Aos pequeninos. Repita assim comigo, Deus se revela aos pequeninos. e por que Deus se revela aos pequeninos? Por que Deus se esconde dos sábios e dos instruídos e se revela para os pequeninos, irmãos? Hã? Por que? E aí? Responde? Dá um chute aí, ainda que vá lá na arquibancada, não tem problema. Por que Deus se revela aos pequeninos? como? Como que é, Dona Márcia? Pronto. São puros. Tem um coração humilde. Podemos dizer assim, por causa do coração. Amém? Coração de uma criança. Criança é verdadeira, irmão. Criança é sincera. É ou não é verdade? Criança é sincera. Eu vejo pelos meus filhos, tanto João quanto Felipe, nem criança é tudo igual. Ontem, no casamento, meu filho menor encontrou um irmãozinho e falou assim, meu amigo, você só aparece no casamento? Você só vem nos casamentos? E na igreja você não vem? Mas mandou na lata. Felipe sendo Felipe. Meu amigo, você só aparece em casamento? Na igreja você não vem? E outras coisas que ele vai falando? Eu falo, Felipe. Tanto ele quanto o João ainda dá uma segurada. Maulipe, às vezes tem que botar um filtro nele. Ele fala mesmo. Uma vez ele chegou para o meu pai. Meu pai não bebe até hoje. Meu pai parou de bebê está para se batizar nas águas. Ele chegou para o meu pai e falou assim, avô, o senhor está pintando aí na escada? Se o senhor cair dessa escada, o senhor vai morrer? Primeiro ele dá uma volta, ele cria um roteiro. O Felipe, ele vai ser da palavra, ele tem o dom da palavra. Ele cria, ele contextualiza. Avô, o senhor está pintando aí? Se o senhor cair, o senhor vai morrer? Ah, depende, Felipe, se eu vou cair e bater a cabeça, pode morrer. Então, se o senhor morrer, o senhor vai para o inferno. Falou assim, desse jeito. O senhor vai morrer? O que, Felipe? Por que eu vou para o inferno? Porque eu vi o senhor encher na cara. Ele mandou essa para o meu pai. Eu vi o senhor estava lá enchendo na cara. Aí, uns tempos depois, teve uma festa da minha avó, minha avó era viva ainda. Nós somos lá. Estava lá toda a família, minha família tem gente que bebe, nem todos têm um entendimento. aí a Bruna entrou num quartinho, aí estava lá meu pai, meu tio e o pessoal tudo bebendo ali, escondido. Aí, a Bruna, o que vocês estão fazendo aqui? Estamos nos escondendo do Felipe. Você vê que coisa. E a gente não fala, a gente não ensina isso. É criança, a criança é assim. A criança é verdadeira, não é? Não tem esse negócio. A criança vai lá e manda na lata. Por isso que Deus se revela aos pequeninos, irmãos. Amém? Porque os pequeninos têm um coração puro, um coração, não tem maldade. E olha só, às vezes a criança fala algo sem nenhuma maldade, sem maldade nenhuma, ela não fala por maldade. Só que a maldade muitas vezes está onde? Aonde que está a maldade? No ouvido de quem ouve. A verdade é essa, irmãos. A verdade é essa. Por isso que a Bíblia fala que nós temos que receber a palavra sem acúmulo de malícia. Sem acúmulo de malícia. rejeitando toda a imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em voz enxertada. A maldade não está na palavra. A maldade na verdade está onde? Nos ouvidos. Mas onde que está a raiz da maldade do ouvido? Onde está a raiz de tudo? Aqui. Dependendo de como está aqui, eu vou ter ouvido ou não para ouvir a palavra. Quem está entendendo isso? Então, os discípulos perguntaram, Senhor, por que o Senhor está falando em parábolas? E aí Jesus responde, não é? Ele diz aqui, porque a voz é dada conhecer os mistérios do reino dos céus. Não é? O versículo 11, 13 e 11. A voz é dada conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância. Olha aqui para o pastor Eade. Quanto mais você conhece os segredos de Deus, mais revelação de Deus você vai ter. Amém? Quanto mais os seus ouvidos estão preparados para ouvir Deus, mais Deus vai revelar coisas para você que não revela para ninguém. Aquele que tem se dará e terá em abundância, mas o que não tem até aquilo que tem será tirado. Por isso lhe falo em parábolas, porque eles vendo não veem e ouvindo não ouvem nem compreendem e nele se cumpre a profecia. Irmãos, essa era uma profecia que eu nunca quero que se cumpra na minha vida. Olha só, nele se cumpre a profecia que diz ouvindo ouvireis mas não compreendereis. Quer dizer, falta de entendimento. E o que que a falta de entendimento proporciona na vida das pessoas? E aí? O que que a falta de entendimento provoca, causa na vida das pessoas? fracasso, mas podemos pegar a palavra exata, destruir, o meu povo foi destruído, porque faltou, falta de conhecimento traz destruição. Então, você vê lares sendo destruídos, casamentos sendo destruídos, pessoas sendo destruídas, pessoas fracassando. Irmãos, assim, eu falo num teor motivacional, isso aqui não é mensagem motivacional, mas você não nasceu para fracassar. Amém? Nós não fomos projetados para fracassar, nós fomos projetados para vencer. A Bíblia diz que sobre todas essas coisas, você é mais do que vencedor do que vencedor. Em Cristo Jesus, então, quando você entende a palavra, quando você assume aquilo que Deus falou, aquilo que Jesus conquistou no Calvário, e você toma posse, você vence nessa terra, porque você compreende, porque você tem revelação, amém? E o conhecimento vai trazer vitória, vai proporcionar a você uma vida de bênçãos nessa terra, uma vida com abundâncias e ainda leva você para o céu, amém? Então, olha só, essa profecia diz aqui, e nele se cumpre a profecia de Isaías que diz, ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis, quer dizer, a pessoa tem ouvido, mas ela não está pronta para ouvir, a pessoa tem olhos, ela enxerga, ela enxerga as coisas naturais, mas as coisas de Deus ela não consegue enxergar, e por que que isso acontece, irmãos? Onde que está a raiz de todo esse problema? Hã? No? É o versículo seguinte, olha lá, continue, porque o coração desse povo está endurecido e ouviu de mal grado com os seus ouvidos e fechou os olhos para que não veja com os olhos e ouça com os ouvidos e compreenda com o coração e se converta e eu o cure. Então, Jesus não pode curar aquele povo, não é porque a palavra não tem poder, é porque o coração estava fechado, o coração estava endurecido e Jesus não pôde trabalhar, não pôde operar na vida daquele povo. Quem está entendendo isso? Amém? Para terminar, o versículo seguinte, coloca lá, mas bem-aventurados os vossos olhos porque veem, aleluia, e os vossos ouvidos porque ouvem, bem-aventurado é você, que consegue ver e ouvir o que Deus fala. Quem está entendendo isso? Porque em verdade vos digo que muitos profetas, muitos profetas e justos desejaram ver o que vós e não ouviram e ouviram o que vós ouvis e não ouviram. Quer dizer, muita gente, irmãos, até profetas desejaram ver o que Deus está mostrando para você, ouvir o que Deus está falando com você aqui nessa manhã, mas não conseguiram. Então, valorize isso, pegue essa palavra e que o seu coração seja de fato e de verdade pronto para ouvir. Quem entendeu isso? Vamos sair pé?